Mário Fernandes 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 Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente, embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tantula, da pancada, de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, cachigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cachigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, pisa na bola e não vê Alô, Tadeu, alô, júri na fixidade Estou ficando louco, apaixonado Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tantula, da pancada, de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração E nem som do ar Saudade é uma doença, matadeira, cachigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cachigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão E a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Alô Isaia CDs, alô galera na vibe SOS Rastreamento, Priscila Mari Esse alô é caro, viu tia mano Pararapá É passando, é? Vida Teu cheiro ainda dá na minha camisa Toda vez que cê vai na parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É uma manja na fila Tocendo pra gente não lidar Vai ser a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decidiu logo Porque a água agora serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ela pra boa Boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ela pra boa Ou boa Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça O que não falta Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Não tem meio tempo A senhora não é bagunça Ou ama pra boa Eu quero saber sua intenção Eita porra O que é do que com meu coração Não vem pra mim Com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo Se não quer amar Se quer só a verdade Nós tamo por cá O combinado aqui É ninguém se ilude Comigo o papo é reto Só responde aí O que é amor Ô putaria Vai me levar a sério Só que é só a sate O que é amor Ô putaria Vai me levar a sério Tu quer só a sate Só só a sate Só só a sate Da porra vai agora Só só a sate Olha o suído Essa bola meu barroca Escatucatucatucatau Alvinho amanhã Na arendas duras Maris e Pim Oi, toma Oi, toma Eu quero saber Sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim Com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo Se não quer amar Se não quer essa sacanagem Nós tamo por cá O combinado aqui É ninguém se ilude Comigo o papo é reto Só responde aí Tu quer amor Ô putaria Vai me levar a sério Que é só a sate Tu que é amor Ô putaria Vai me levar a sério Que é só a sate Só 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 sate Chama a lofoca Chama a pressão Vai Eita porra, mas gala Eita porra, mas gala Beje, reje Não esnanda, ronda, ronda